Traficantes do Comando Vermelho tomaram uma área dominada pela milícia e formaram o que eles estão chamando de Complexo da Vila Cosmos. Confrontos e represálias de traficantes. Eles cortaram o cabo, fiquei sem internet, fiquei sem nada em casa. E eles estão mandando, eles não têm que mandar. É nesse clima que moradores da Vila Cosmos, na zona norte da cidade, têm vivido. Eles denunciam que criminosos que invadiram o conjunto habitacional Ipaze fazem ameaças, impõem a contratação de serviços irregulares como internet e TV por assinatura. Traficantes do Comando Vermelho tomaram áreas que antes eram controladas pela milícia na região e formaram o que denominam de Complexo de Vila Cosmos. Quem mora na Vila da Penha, bairro vizinho, também está sentindo os reflexos do aumento da violência na região. É uma sensação de insegurança, né? Os vizinhos costumavam vir para o portão, ficar sentados, conversando. Hoje em dia a gente nem faz mais isso. É uma violência generalizada, deflagrada por esse estado de violência que hoje acomete vários bairros do Rio de Janeiro. O clima de insegurança é tão grande aqui na região que alguns moradores acabaram colocando guaritas no acesso a algumas ruas. Isso para tentar coibir a entrada de criminosos com motos. A gente fica aqui, Alvo. Eu fico presa dentro de casa, eu trabalho, eu saio com medo e a gente não tem o ir e vir. Em nota, a Polícia Militar informa que atua ostensivamente na região de Vila Cosmos e que marcou para essa semana uma reunião com representantes de concessionárias de serviços públicos afetados pela presença dos criminosos. Fica cada vez mais difícil a gente distinguir o tráfico da milícia, né? A milícia trafica drogas, agora o tráfico de drogas também explora serviços essenciais para aqueles moradores. O que é fato é que parece que o estado está cada vez perdendo mais espaço, o espaço formal das cidades para essas organizações criminosas.